Manifestação em Praga. Entre 80 e 90 mil pessoas, segundo as autoridades, desceram às ruas da capital da República Checa em sinal de protesto contra o programa de austeridade lançado pelo governo de centro-direita. Trata-se da maior manifestação ocorrida no país desde a queda do comunismo há quase 23 anos.